Queridos, a Jojo Todinho novamente ataca. Eu quero mostrar um vídeo aqui que você vai ficar revoltado, ou com ela ou comigo. Com um dos dois você ficará revoltado. Mas enfim, eu tô acostumado. Jojo Todinho sempre parecia com as brincadeiras, com as polêmicas e dessa vez algo sério. Dessa vez é algo sério. Ela debochou, na minha opinião, debochou do que está acontecendo em Israel e em volta do mundo. Ah, mas não é possível que ela tenha falado alguma coisa sobre. Peraí, eu já vou te mostrar o que eu quero te mostrar. Você vai ver o que ela falou, o que foi o deboche dela. Eu fiquei de boca aberta ao ver esse tipo de coisa. Não é possível que tem pessoas que tenham coragem de fazer e falar um negócio desse momento difícil que estamos vivendo, né? Mas antes, seja bem-vindo a esse canal. Mais uma vez, a sua presença aqui é um prazer. Deixa logo aquele joinha que eu amo, aquele joinha maravilhoso que só você sabe dar. E se inscreva se você ainda não é inscrito, lembrando disso aqui. Antes de você prosseguir em ver esse vídeo aqui, deixa eu te perguntar. Você quer fazer uma renda extra de até R$1.000 por semana, gastando apenas R$20 do seu bolso? Você quer fazer essa renda extra? Eu quero mostrar pra você agora a melhor maneira, 20 maneiras, 20 maneiras de fazer R$1.000 em 7 dias. Quero te apresentar aqui. É um método do Ender Carvalho, um dos maiores mentores do país, do Brasil. Eu acredito que você conheça ele. Eu vou deixar um pequeno vídeo aqui dele falando sobre isso. Eu acho que seria maravilhoso ganhar aí até R$1.000 em 7 dias. Querido, essa é a melhor fórmula de você fazer dinheiro. 20 maneiras, vou ratificar pra você aqui, 20 maneiras de fazer até R$1.000 em 7 dias. Esse curso tá maravilhoso. E custa apenas R$20 para você adquirir esse curso. Imagina você aí investindo 20 e fazendo mais de R$1.000 por semana. Imagina quantos você não pode fazer aí no mês. Se você estudar com carinho. Tá muito fácil. É simples de você aplicar aquilo que você vai aprender. Uma fórmula muito simples e descomplicada. Entra aqui no primeiro comentário fixado. Veja o link aqui e adquira ainda hoje. Não perca tempo. O Ender Carvalho é um dos mais confiáveis mentores e empresários do país. Queridos, tá muito bom. Eu indico. Eu confio. Entra aqui e veja lá. Preparei um e-book pra você. 20 maneiras diferentes de fazer R$1.000 em 7 dias. 20 maneiras diferentes de fazer R$1.000 em 7 dias. Toca na tela aí e pega esse e-book pra você. 20 maneiras. Vamos lá. Mas bem, se você quiser, o primeiro comentário fixado aqui tem um link. Você vai aprender como fazer essa renda aí. Desculpe pela enrolação aqui. Vamos falar sobre o Jojo Todinho. Sobre o que ela falou. Nós sabemos que o Jojo Todinho é uma pessoa que é conhecedora da verdade. Conhecedora da palavra. Ela foi crente. Acredito que crente ela é ainda. Porque crente é aquele que crê. Ela conhece a verdade. Então, querido, nós entendemos que por ela ser conhecedora da verdade, ela sabe do que está acontecendo. E sabe que os tempos estão se findando. Os tempos estão próximos. E é relativo a isso, é relacionado a isso, que vamos comentar aqui nesse vídeo. Eu quero que você veja, por gentileza, eu quero que você veja esse vídeo que eu vou colocar aqui. Esperem para eu fazer o meu comentário, porque você vai ver que coisa. Você vai, mas é possível que você está falando. Olha, se você não ouviu o meu comentário, você não vai entender e vai me xingar à toa. Então, veja o meu comentário, pelo amor de Deus. Primeiro veja o vídeo, depois o meu comentário. Se você me xingar sem ver o vídeo todo, eu vou me revoltar com você. Veja isso daí. É, mas Deus sabe de todas as coisas. Não, isso é renúncia. É, é preciso renunciar. Gente, esse negócio de Israel está me dando medo. Eu, Deus, para ele descer quietinha de tabuco para o inferno. Não vou, não. Nem que eu seja a coopera dos anjos. Quietinha lá. 500 graus de puro fogo. Não, eu vou me consertar aqui com Deus. Deus já está me chamando, ó. Faz tempo. Eu estou esperando a hora que ele vai dar um tapa dentro da minha cara. Ele não vai dar um tapa dentro da minha cara. Vai, Laís. Vai, que ele deixa as coisas acontecerem, entendeu? Para ver se acorda para a vida. Ele está só me avisando. Quando eu tomar um bandão, um soco no olho, vai ser pela dor. Porque ele está falando comigo, vários avisos. Minha primavera aqui já, com toda a história de Isaac e Ismael. E eu estou aqui. Ah, não sei o que, não sei o que. Eu já estou aqui, pensando que pega a rajada de 30. Estou aqui na música do Jefim na cabeça. Deus já está falando assim. Eu estou falando com ela, na moral, ela não está vindo, né? Vai ser igual ela fala. Um soco bandão no olho. Pronto. Eu já estou vendo que vai ser assim. Vai ser a força do amor. É. Eu vou ser a coopera dos anjos. Canta, Jujô. Eu vou colocar o espanhol dos anjos na mão. Quem é? Os galhos de pôr do fogo. Sem poder. Se passarem pelo fogo, não vai. Aquela coreografia que eu trouxe na igreja. Que segurava o anjo. Qual? Não é de a cor segurou o anjo, não. 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 Segurou o anjo, pediu alguma coisa. Preciso de uma... É isso aí. Meu amor, quando o anjo meteu a asa para subir, eu vou segurar nele aqui. Eu falei, pelo amor, toma cuidado. Aaaaaaah! Você precisa tomar cuidado, porque ele liberou a benção, mas Jacob foi ferido. Ele ganhou uma marca para ele lembrar o porquê ele foi conhecido. Eu consegui dar benção para ele. Ele quer um ferimento lindo. É. Ah, não. Volta no amor. Eu vou quietinha assim. Aaaaaaah! Volta no amor. Estou subindo. A marca foi necessária para ele lembrar. Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês. Senhor, se tu me deres a mexer o meu peitado, você pode ter certeza mesmo que eu vou fazer o melhor feijão para você comer. Com arroz na manteiga quali, que você faz uma picanha na cebola. Você vai falar assim, essa garota, eu marquei ela para não ser perdida de vista. Eu já estou marcada. Deus, eu acho que Deus me colocou onde eu estou. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Futuramente eu vou ser pastora. Vocês botarem o pé na minha igreja e vocês vão cair na porta, hein? Sai da frente, Satanás, que ela está em guerra. Fala, Jesus. Ih! Lá, baixe, vai... É. Não, estou brincando, o senhor me perdoa. Mas o bagulho vai ser doido, tá? Ah, não sei o que. Caiu. Fui lá na igreja da Jojo e caí. Sem misericórdia. Não, eu sei misericórdia mesmo. Tá, você disse que ela zombou. Ela está preocupada aí com a volta de Cristo. Ela está se mostrando preocupada com o que está acontecendo. Ela não zombou do que está acontecendo em Israel. Você pode ver que no final do vídeo ela dá uma zombada aí. O padre vai fazer um arroz e um feijão para Deus. Essas coisas tudo. Vamos explicar aqui. Zombou do que está acontecendo em Israel, porque para mim Israel, para mim Israel, é um sinal de que Jesus está voltando. Então, está acontecendo que lá, ela já veio com as gracinhas dela querendo fazer uma chacota, uma zombaria. Mas a minha maior preocupação é o seguinte. Ela está preocupada em ir para o inferno na volta de Cristo. Então, ela quer se converter. Então, ela quer voltar para Jesus para não ir para o inferno, certo? Pois bem, deixa eu te dar uma lapada grande aqui, uma porretada grande aqui. Se você vai para a presença de Cristo, somente porque tem medo de ir para o inferno, infelizmente você vai para o inferno mesmo estando na igreja. Porque você está na igreja, mas não está em Cristo. Quem vai para Cristo por medo de ir para o inferno não herdará a salvação. Porque Jesus não quer que você sirva a Ele por medo. Jesus não quer que você sirva a Ele por obrigação. Jesus não quer que você sirva a Ele para retribuir um favor. Não. Jesus, Ele quer que você siga a Ele pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Se o sacrifício da cruz não é o suficiente para que eu siga a Ele, eu tenho que seguir a Ele por medo de ir para o inferno, eu mereço ir para o inferno. Porque nós devemos servir a Cristo por amor, não por medo. Nós devemos seguir a Cristo pela bondade que Ele teve para nós. Não por medo de algo acontecer comigo. Se eu morrer, eu vou ir para o inferno. Não, Jesus está voltando, agora eu tenho que ir, porque senão eu vou ir para o inferno. Você está com medo de ir para o inferno? É sinal que você não tem nada com Cristo. Está com medo de ir para o inferno? É sinal que você sabe que a sua vida está muito porca. A sua vida está uma derrota. Mas nunca vai para a presença de Cristo por medo de ir para o inferno. Vá para a presença de Cristo. Porque Ele te salvou. Porque Ele te deu a vida. Tem muitas pessoas que acham que Ele sair da sua casa todos os domingos ou quinta-feira e ir para a igreja é ir para a presença de Cristo. Você está redondamente enganado. E outra coisa, Jesus não se engana. Ele não se deixa enganar, não. Nunca sirva a ninguém por medo. Quando você serve a alguém por medo, você é escravo daquela pessoa. Jesus não tem você como escravo. Você é amigo de Cristo. Você é amigo de Cristo. Então, acalma. Então, querido, se acalma. Que se quer servir a Cristo, sirva por amor. João Totinho, às vezes nós falamos demais, queremos fazer graça, queremos ser engraçado e acabamos cometendo erros. Acabamos que... Fazer alguma coisa que se configura até mesmo um pecado, certo? Algumas graças nós não podemos fazer gracinha com Deus. O verdadeiro cristão não faz nenhum tipo de gracinha com Deus. O verdadeiro cristão, ele não zomba, nem que seja por brincadeira das coisas de Deus. O cristão verdadeiro não fica falando em línguas à toa, por bobeira. Não. O verdadeiro cristão, ele ama o Senhor e respeita o Senhor. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Espírito em verdade. Quem adora em Espírito em verdade, não adora por medo. Quem adora em Espírito em verdade, não adora por obrigação. Quem adora em Espírito em verdade, adora por amor. Esse é o meu recado de hoje. Deus te abençoe. Eles tenham ciência que na Coreia do Norte, se encontrarem alguém fazendo o que vocês estão fazendo, eles são fuzilados na hora. Se você chegar na China e dizer sou de Cristo, eles derrubam uma igreja igual essa em cima da cabeça dos cristãos. Não, pregadores, isso aí está muito longe. Isso aí é lá na Ásia. Então desce para a África. Vai lá na frente do Bocorraram, do Estado Islâmico, e grita que você está com a camisa do N-V, para você ver o que acontece com a tua cabeça. O pregador, a África está do outro lado do mar, está longe. Então vai para a América do Norte, nos Estados Unidos. Chega na praça e grita, Jesus está voltando. Tu pode até começar a gritar, mas em 10 minutos para o carro da polícia do teu lado, com a algema na mão falando, aqui não dá para gritar essas coisas. Porque isso aí é discurso de ódio. Pregador, os Estados Unidos estão muito longe. Então vem para a América do Sul, atravessa aqui para a Argentina e grita que Jesus é bom. Vai aqui do lado na Venezuela e grita que Jesus é bom. Vai ali no Equador, logo ali e grita que Jesus é bom. Talvez vocês que estejam no Brasil, ainda não estejam sofrendo um arrancar de cabeças e um deitar de sangue no chão. Mas eu já vos alerto que até no Brasil já há um complô, já há uma maquinação, já há um andar por trás dos panos para que se levante uma perseguição contra a igreja. Ô Eric, mas e aí? Prove para mim a grande perseguição que nós já estamos sofrendo no país. No Brasil, teoricamente, nós somos guardados por lei. O direito de realizar culto, os cristãos teoricamente são guardados por lei. Teoricamente. Nós deveríamos ser protegidos por lei. Mas nós vivenciamos hoje a intolerância religiosa. Aonde você falar alguma coisa, aonde você anunciar o pecado é uma intolerância. Aonde você dizer que aquilo que é pecado continuará sendo pecado, isso é um tipo de intolerância que não podemos mais aceitar, certo? Aonde você pregar contra a feitiçaria, a macumbaria, é um pecado, é um crime, na verdade. E pessoas são perseguidas, pessoas são presas por isso. No país que estamos vivendo. No país onde estamos vivendo, tem pessoas dizendo que não se pode mais expulsar demônios. Porque também se configura em uma religião. O cerco. O cerco está se fechando. Não adianta você achar que as coisas no Brasil vão ficar como estão, porque vai piorar muito. Daqui a um tempo, pegar a Bíblia será proibido. Daqui a um tempo, você falar o nome de Jesus será algo extremamente perigoso. Porque você correrá risco de cair dentro de uma cela de prisões. Mas por que isso? Porque isso tem que acontecer. A igreja de Cristo vai passar por uma perseguição porque a igreja precisa passar por uma perseguição. porque o amor se esfriou, a fé se esfriou. O povo está muito acomodado. Aqui estou todo mundo. E nós vamos vivenciar uma verdadeira perseguição para diferenciar, para separar os que são dos que não são. Então, queridos, é tempo de nós nos arrependermos de verdade. Porque aqueles que estiverem na presença do Senhor em verdade, em Espírito e em verdade, Deus o livrará da hora da perseguição. Então, vamos nos prostrar aos pés de Cristo. Vamos nos lançar aos pés do Salvador, certo? Que Deus em Cristo abençoe a todos nós em nome de Jesus. Comente aqui o que você acha da volta de Cristo. É rápido ou vai demorar muito ainda? Comente aqui. Deus te abençoe.